Nesse momento, já em 2003, começamos o projeto de uma aeronave baseada numa legislação que ainda não existia, que são as chamadas aeronaves leves esportivas ou Light Sport Aircraft, o LSA. Uma aeronave de pequeno porte, basicamente voltada a treinamento, ou lazer, ou pequenas viagens para dois lugares, tem toda uma envoltória de legislação, que foca o quê? Uma aeronave pequena, simples. Então, vamos fazer isso, porque o americano criou isso para tentar separar o joio do trigo, porque até então as grandes fábricas não tinham interesse em fazer bem pequeno, normalmente mais barato. E já existia uma mirilha imensa de aeronaves experimentais, de altíssima qualidade, mas estava tudo em um balaio só. Então, o governo americano, a legislação americana, criou uma legislação específica para essas aeronaves, de tudo que era experimental, para separar o que era bom, do que era realmente amador, não é que era ruim, que era amador. Mas, de qualquer forma, criou-se essa nova categoria de aeronaves, Light Sport Aircraft, que é uma aeronave que tem uma certificação, não no nível da aeronave convencional, mas não é totalmente amadora como as outras. Então, a gente falou, pô, está aí a oportunidade de a gente fazer uma aeronave com realmente a qualidade que o brasileiro merece do ponto de vista de uma aeronave pequena. E fizemos. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma